Havia um tempo Para as glórias que virão O Cruzeiro do Sul Anuncia a vitória Nosso amado Rei Revisando a história Lá vem o Rei Lá vem o Rei Lá vem o Rei Para as glórias que virão É a primeira vez Que nós podemos dizer Um terceiro reinado Para mim, pra você Tire esta daga De seu coração É monarquia É restauração Lá, 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 lá Lá vem o Rei Lá, 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 lá Lá vem o Rei Lá, 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 lá Lá vem o Rei Lá vem Dom Luís Ave glória, ave império Longa vida ao Rei Paz e glória, ave império Longa vida ao Rei Ave glória, ave império Longa vida ao Rei Paz e glória, ave império Longa vida ao Rei Lá vem o Rei Lá vem o Rei Paz e glória Lá vem o Rei Obrigado.